Luanzinho e M10, toca menino E se fosse ao contrário da pessoa que traz pra frente Esse amor começaria errado, interina e aé Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver neste presente incerto E se fosse ao contrário da pessoa que traz pra frente Esse amor começaria errado, interina e aé E se fosse ao contrário da pessoa que traz pra frente Esse amor começaria errado, interina e aé Vem pra sempre A todos os motoristas de aplicativos do meu Brasil e do mundo Curtindo o Luanzinho, o sax ele toca bebezão Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver neste presente incerto E se for errando assim vai que eu acerto E se fosse ao contrário da pessoa que traz pra frente Esse amor começaria errado, interina e aé E se fosse ao contrário da pessoa que traz pra frente Esse amor começaria errado, interina e aé E terminaria bem pra sempre Repertório novo pra bater no paredão Puxa, me dá Alô, doutor Danilo, Juliana Eu jurei não me apegar E não falar mais eu te amo pra mim Até aí tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas amei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar Mas amei E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me arrepiei Eu só te amei E eu quebrei a cara outra vez Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar Mas amei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar Mas amei Puxa, puxa Luanzinho Pra tocar no seu paredão Puxa, M10 Estamos lado a lado Nessa cama Só que hoje Eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te magoei Dei um nó na garganta E a lágrima cai Vejo você perdoando As minhas mentiras Só com você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija com o ano Você nunca quis ficar instante Pra galera da Bahia Galera de Salvador Feira de Santana Toda a galera que curte o Brasil Vem assim ó Vejo você perdoando As minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? E ainda me beija com o ano Você nunca quis ficar instante Por que não beija com o ano Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo Não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você jurou noivar Me faça amor contigo num banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo Quero ver teu sorriso mesmo Não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você jurou noivar Me faça amor contigo num banco de trás do carro E leve pra viajar E leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor Com mim É Luanzinho mexendo com vocês Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que fez separar Será o destino quem quis assim Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim E essa vai pra todos os caminhoneiros De todo o meu Brasil Galera de Itabaiana Puxa, M10 Oh moça, eu não sei mais o que pensar A razão que fez separar Será o destino quem quis assim Só eu sei Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Dou de perder alguém É aquela que dói na alma Aquela que não passa, só é amenizada Mas que sempre, sempre será lembrada Eu poderia mentir, falar que eu aprendi ficar sozinho Que a gente não deu certo, mas faço parte É que eu já tô mais tranquilo Poderia mentir, falar essas frases bonitas Que a vida continua, mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que cê preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu serês? Virei colecionador desses porquês A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que cê preferiu vazar? Por que cê não quer voltar? Por que cê preferiu serês? Virei colecionador desses porquês Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que cê preferiu vazar? Por que que cê não quer voltar? Por que cê preferiu serês? Virei colecionador desses porquês Se você quer sofrer, não sofra sozinho Toca a luzinha Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração ainda Que essa parte da história Seja solitão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas No céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado No coração Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Pra todas as minhas fãs Um beijão do anjo no coração Que canção Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Oh, Camilo Oh, Camilo Luanzinho Moraes Pra apaixonar o seu coração E eu que já me acostumar É normal É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E eu que me E me vi falando mal E eu que me vi falando mal Mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Só quem tá sofrendo vai cantar assim, ó É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abrir mais Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que se afastar e nunca mais voltar Do que se afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Toca, menino É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos No seu ouvido No seu ouvido eu vou coxichar Com o vento eu faço nananã E nananã até de madrugada Puxa, M10 Turma da Teixe, Ceará, Cajú Alô, Ximim É pra bater o aparelhão Toma, menino Olhando e tanto pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai Correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matala nessa faculdade que eu tô com tarde E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananã E nananã E nananã No seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer o nananã E nananã E nananã até de madrugada Morando pro dedo pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai Correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matala nessa faculdade que eu tô com tarde E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananã E nananã E nananã No seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer o nananã E nananã E só mais um pedido vem me encontrar Olha pra gente fazer o nananã E nananã E nananã No seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer o nananã E nananã Até de madrugada M de mulher M de mulher Pra toda mulher Poderosa E maravilhosa M10 Rapazes E Dia um cê vai chorar demais Enquanto a solidão te abraça Dia dois vai pensar em voltar Enquanto a carência maltrata Dia sete o olho desenchou Cê já consegue sair de casa Dia vinte cê vai viajar Postar selfie dando aquela risada Dia trinta você vai lembrar Que há um mês atrás tava mal Dia trinta e um finalmente vai ver Que as vezes um ponto final faz bem Olha no olho uma nova mulher E nem chegou no dia cê Descobriu que amor não mata Que a saudade Dói mas passa E que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher De mulher Descobriu que amor não mata Que a saudade Que a saudade Põe mas passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher De mulher Dia trinta você vai lembrar Que há um mês atrás tava mal Dia trinta e um finalmente vai ver Que as vezes um ponto final cai bem Olha no olho uma nova mulher E nem chegou no dia cê Pois é Descobriu que amor não mata Que a saudade Que a saudade Dói mas passa E que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher Mulher de mulher Descobriu que amor não mata Que a saudade Dói mas passa E que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher E que você é foda com M de mulher De mulher Repertório de paredão Puxa M10 Pra tocar no seu paredão E tomar cachaça Puxa M10 Puxa M10 Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco Os teus lábios Giram o mundo Mas parece que você é natural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração Agora Já faz muito tempo Por que eu não sei oque é Amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Por que eu não sei oque é Amar A minha pôxia de sindeira E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando troco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite em que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha doce cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha doce cinderela A nossa história não é de hoje, não nasceu ontem, não nasceu semana passada E nem vai morrer semana que vem Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, esse lindo luar em nós, olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo, hoje eu quero só ser teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor, então não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim amor Fala comigo faz assim amor, diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor E na viola ele, desceu guita Galera dos paredões, do som de mala, do som interno Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo, hoje eu quero só ser teu Ser teu amor amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor, não, não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim amor Fala comigo faz assim amor, diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Toca menino Pra toda minha galera de Marcel Alagoas Amor O que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que eu fui embora Por que será que sinto que nada mudou? Ainda não me acostumei com a tua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já cansou de me chamar de amor? Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lanche aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio com seu corpo quente E o que agora vai ser diferente Vou acabar com toda saudade pendente Ficar contigo eternamente Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lanche aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente No momento que agora vai ser diferente Vou acabar com toda saudade pendente Ficar contigo eternamente Ficar contigo eternamente Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer ouvir de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer um novo amor Então é você Então é você O novo namora Então é você Quem diz quem vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não me discutir com você Não me discutir com você Nem brigar Só ouvir te falar Só ouvir te falar Só ouvir te falar É coisas É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadiu Teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo Por você Pra galera de Anacaju Pra galera de Anacaju Que pediu essa Tá no repentório Toca o Luanço Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não me discutir com você Nem brigar Só ouvir te falar Só ouvir te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadiu Teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo Por você Dá o tom M10 Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar ô Meu amor E se eu te contar E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tem falta por favor Se não serve você Se não serve você Joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tem falta por favor Se não serve você Joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova um beijo meu Puxa M10 Pra tomar cachaça M10 Pra tomar cachaça M10 Pra tomar cachaça M10 Que coincidência ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você Joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Só vai E diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Só um beijo meu Toca menino Toca menino Toca menino Que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem no mundo Correção Correção O povo Tudo Que tenha Cor do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor No meio da estrada Eu te desejo Tudo isso E muito mais Muito mais Oh, mar Deixa aí Essa vez sair de cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Amar Deixa aí Te desejo Bem e só E que tenha Uma boa memória Só pra você lembrar Que comia Ser bem melhor Pede Pra Deus Abençoar Tua vida Não pense Que eu te quero mal Tô aqui Na torcida Que vocês Viajem O mundo Conheçam Um pouco De tudo Que tenha Cor do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor No meio da estrada Eu te desejo Tudo isso E muito mais Muito mais Oh, mar Deixa aí Essa vez sair de cena Fica longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Amar Deixa aí Te desejo Bem e só E que tenha Uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo Ia ser bem melhor Se você quer sofrer Não sofra sozinho Toca, Luanzinho No seu coração Veja só você Por aí Por aí Sofrendo Beba Outra dose Porque eu sei Que está Doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou Que eu não saía Da sua vida E eu saí Da sua vida Beba 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 Sua pabolagem Com cachaça Se queimou a limba Esfriar com braça Olha Como eu tô O mundo não girou Deixando na boca Na cama De outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando o dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Uh! 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 De outra pessoa Alô aquelas E Tu Ao Servir Alô Sua pabolagem Com cachaça Se queimou a limba Esfriar com braça Olha Como é Eu tô No mundo não girou Boa Feijando-o na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando o dourado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Toca, menino Pra todos os divulgadores De todo o Brasil Gravadores Um abraço doce Quando não te responder Ou quando só falar tudo bem Quando eu fizer por fazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e vender os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando só falar tudo bem Quando eu fizer por fazer E te tratar como ninguém E quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e vender os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Galera de São Paulo Toda baixada santista Tô chegando hein Pra machucar seu coração Novamente Prepara o copo Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio a multidão Quando a gente se esvada Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão A missão de avisar Que o meu tá dando sinal E tá querendo voltar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintoma Com sintoma Com sintoma de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio a multidão Quando a gente se esvada Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar Que o meu tá dando sinal E tá querendo voltar E aí já era